Oi todo mundo, o vídeo de hoje é para os dias de paz que tá aí chegando, batendo a porta. Se você ainda tem um tempinho, corre lá no armarinho, compra o seu material e vem ver esse vídeo aqui que você vai adorar. Obrigada aos 10 mil inscritos, desculpa a qualidade do vídeo, é porque esse vídeo, nossa senhora, para eu gravar foi um sacrifício. Primeiro eu fiquei sem máquina de costura que eu tinha prestado minha mãe e eu saio de casa. Depois eu fiquei sem câmera, a gente gravava com o celular e o celular não focava. Depois eu tenho que colocar e a gente quebrou. Gente, eu sou brasileira, eu não desisto nunca, então eu consegui fazer esse vídeo para vocês, tá? Estou gravando com o celular, então não é sem qualidade, não é muito grande coisa, mas são 3 tutoriais bem legais, bem facinhos de fazer. Você pode fazer para a escola, para os seus alunos, se você for professora, pode fazer para a sua casa, pode fazer para vender, pode fazer infinidade. Por vovô, por titio, que também é pai. Espero que vocês gostem e continuem assistindo o vídeo para aprender essas técnicas. Então, gente, para o primeiro passo a passo, você vai precisar do molde que está lá no blog já, esperando por você. Um tecido de algodão para você fazer a parte de trás. Feltro preto ou loiro, se o seu pai for loiro. Ou sim, se ele for grisalho, também fica legal. Esse feltro aqui, ele deveria ser amarelo, mas como eu não encontrei amarelo, eu comprei essa cor porque Maridex é meio moreninho, então eu achei que ia ficar bem legal. Grafinhos ou pregador para ajudar você a cortar o tecido. Caneta para tecido, que essa aqui é minha da Acrilex, que eu gosto muito dela. Tesoura e cola quente, então vamos lá. Primeiro você vai pegar o molde aí e vai recortar. No meu caso, eu cortei o bigode, os olhos. E eu cortei esse pedaço aqui, que não, não, gente, isso aqui não é uma boca, isso aqui é o cavanhaque, porque a Maridex está sempre de cavanhaque. Para cortar de maneira mais prática, eu fiquei escorregando o papel em cima do feltro, né? Também para escrever é mais difícil, porque ele é muito escuro. Você pode usar esse pregadorzinho aqui, que é de cabelo, mas você pode usar aquele de roupa também, de madeira, normal ou de plástico, tanto faz. Só para ajudar a cortar o tecido de algodão. Esse aqui eu não sei o nome, gente, não sei mesmo, porque esse eu ganhei da minha amiga Sandra, lá do Rio, da Malé. Beijo, Sandrinha, estou morrendo de saudade de você. Você pode comprar qualquer tipo de tecido, pode comprar até estampado mesmo. São dois quadrados, um quadrado do feltro amarelo, de preferência, porque o desenho é de um emoji, de bonequinho amarelo do Face, do WhatsApp, na versão pai, né? Aí você compra o amarelo ou da cor da pele do seu pai, e os dois pedaços tem que ter 40 por 40. Nós vamos colar três beiradas de um com o outro, depois de virar do avesso. Gente, já colei três lados, só colar mesmo, agora a gente vai desvirar. Pronto, gente, já desvirado, tá? Ficou bonitinho, olha que fofo que ficou. Então, todo esse processo você pode fazer na máquina também, tá, gente? Eu estou usando cola que é mais prático, nem todo mundo tem máquina, você pode costurar na mão se quiser. Aqui nós vamos encher, cadê a manta filha? E o que eu falo pra vocês é que vocês irem puxando ela, assim, depois que você abrir, porque ela é igual uma manta, né? Ela é tipo um pano, é você ir desfiando um pouco ela, puxando, porque ela fica mais fofa. Eu vou encher e vou colar a beirada, sendo que a beirada eu vou dobrar ela assim, os dois pedacinhos pra dentro. Chegou o WhatsApp, gente, que eu coloquei o... Agora que a gente tá a almofada, eu vou começar pelo cabelo, tá? Eu já cortei o cabelo. A parte aqui é mais quadradinha, como tá no desenho, ela é mais na beirada. Vou botar cola aqui, no celular que ele não foca direito. Todos os lados do cabelo, uma parte de cada vez. Passei um pouquinho... Vamos lá, ó, colocar aqui. Bem lá em cima, tá? Ó. Vê se vai focar. Focou. Lá em cima, tira as... Ó, tá começando a ficar o seu cabelinho. Desculpa mesmo, gente, no... Então, gente, o cabelo já tá colado, então a partir do cabelo é que a gente vai colocar os olhinhos. Eu já passei cola nos olhinhos, tá? Tive que mudar de cola, porque minha pistola de cola quente depois de anos resolveu quebrar logo nessa hora. Então, se ficar uma manchinha branca aqui, depois ela vai sumir automaticamente. Então, vamos botar aqui e pá. Vai colar meu dedo não, menina. Aí, a partir dos olhos, a gente já sabe mais ou menos onde eu já coloco o bigode, né? Eu vou colocar mais pra cá. Eu vou já secar. A cola quente ficaria bem mais fácil. Mas a minha resolveu quebrar, porque esse vídeo não era pra me fazer. Concorrência aqui tá acirrada. Não querem que eu grave esse vídeo, mas eu vou gravar pra vocês e ponto final. Porque eu sou brasileira, eu não desisto nunca. Aí, o cavanhaque, pra quem for fazer cavanhaque, ele tem que encostar aqui no bigode, tá, gente? Vou deixar os dois modelos lá no blog. E tá pronta a sua almofada do papai. Depois é só passar o ferro pra tirar esses vincos. Tá? Depois que fixe bem a cola. Essa aqui também você pode escrever alguma coisa no dedicatório aqui atrás, na parte de trás. E isso deixa eu secar. E ela tá pronta também. E aí, gostaram, meus amores, essa almofada do papai? Eu adorei. Depois eu vou fazer a versão mamãe, né? Claro, que eu não sou besta. Então, agora, vamos para o próximo. Nesse tutorial, bem facinho, você vai precisar de cola quente, uma argola de chaveiro, uma tesoura e retalhos de feltro nas cores marrom ou preta. Eu tenho aqui marrom e é o que nós vamos usar. O molde você encontra lá no blog, tá? Só seguir aqui no bloco de informações. Do vídeo tem o link pra você ir direto pra postagem. Então, gente, eu já cortei aqui duas partes do bigode. Meu marido gosta assim, mais redondinho na ponta. E o retângulo pra fazer a parte da haste. Eu vou colar um lado no outro. E não deixar. Aí passar por dentro da haste do chaveiro. Não precisa colar tudo, tá? É só colar a pontinha aqui. Aí nós vamos colar dentro dessas duas camadas aqui. Passa a cola de um lado. Posiciona onde você quer, que eu quero aqui. Aí hoje tá colado. Aí é só pegar a cola e colar o restante. Aí você vai cavelando pedacinho por pedacinho. A gente já coloca o que a gente faz na bagunça mesmo. Depois você vai só tirando as rebarbas. Tá? E tá pronto o seu chaveiro do bigode grosso. Seu chaveiro mustache. Você pode fazer de couro também, se você não tiver o feltro. Se você encontrar couro, alguns lugares são mais fáceis de encontrar. Mas o feltro você encontra em todo lugar, em toda loja de tecido tem feltro. E assim, é bem baratinho. Você vai gastar nem um real com esse pedacinho aqui que você vai usar pra fazer esse chaveiro. E é uma boa opção de lembrancinha pro dia dos pais. Pra lá, pra igrejas, pra escolas. Então gente, para esse passo a passo você vai precisar de uma camisa do seu pai. Tá? Uma que não seja G, de preferência até a M. Essa aqui é a M, do Sandy Piper. Bem antiguinha do Maridex. Ela tem bolso. E esse bolso vai ser muito útil depois. Você vai precisar de uma gravata. Como o Maridex não tinha gravata, eu fui num brechó e comprei essa por R$2. E ela é muito fofa, olha. Então a camisa numa cor neutra também ficou bem legal pra fazer esse trabalho. Você vai precisar também da caneta de tecido, tesoura e a cola quente. Com a camisa fechada, esticadinha sobre a mesa. Um quadrado de 40 por 40. Contando a parte da gola, ó. Aqui em cima. Centralizando bem. E também que o bolso fique escondido, tá? E você vai marcar toda essa parte com a camisa e depois recortar. Tanto a frente quanto o verso, tá? A parte das costas e a parte da frente. Com a gola junto, tá? Vambora cortar. A cara até ficou um pouquinho maior de 40cm. Porque tem que dar um espacinho pra cola, tá? E eu queria que o bolso entrasse. O bolso vai ficar bem na barbeirinha, mas vai dar. Porque esse aqui já era um M quase G, né? Então, por isso que eu falo que o ideal é que a luz seja P ou M. Um M menor. Então, gente, eu fechei aqui o último botão da gola, tá? Que ele vai ficar fechado mesmo. Mas tem esse buraco aqui. Pra não ficar um buraco... Esse buraco, a gente vai pegar um pedaço aqui da manga e vai colar por dentro. Vou virar do avesso e a gente vai colar com a cola quente. É só que o enchimento não saia depois pelo buraco, né, gente? Também não tem como botar aí o pescoço aqui embaixo. Aí agora eu vou me colar essa parte aqui todinha. As laterais, essa parte de baixo vazia pra me colocar o enchimento. Também não pode esquecer de colar aqui, ó, gente. Porque senão o enchimento vai sair pelo buraquinho. Pra você colar, você vai virar do avesso. Já costurei a tela todinha, já fiz o enchimento. Eu costurei na máquina aqui, eu deixei só pra colar com a cola, tá? Pra fazer acabamento simples, que tá com esses grampinhos só pra secar. Agora vamos levantar a golinha dela, ó, tá vendo que aqui ficou bem tampadinho? E vamos fazer a mágica de botar uma gravata, gente. Eu não sou boa de botar gravata, acabei de aprender ali. Passa por cima, volta. Passa por cima de novo, entra aqui embaixo. E nesse copinho que formou, você volta. Viu? Assim. Isso aí é só você ir ajeitando pra deixar ela direitinho. E que a ponta fique aqui, ó, embaixo. Tá? A ponta fica aqui embaixo, ó. Você vai apertando de um lado, apertando de um outro. É a ponta menor, né, esse trocinho. Passa por dentro da gravata aqui. Tô etiqueta, né? Aí como eu ainda não colei aqui essa parte aqui de dentro, dos botões, essa parte aqui da gravata, você vai colocar lá pra dentro. Aí depois é só colar tudo. Pode lavar normalmente, gente. Você não pode deixar de molho. Até porque essa gravata eu fui lavar na máquina, gente. Eu nunca tinha lavado gravata na minha vida. Que estrago que eu fiz na bicha. Tive que passar ela pra tentar voltar pro lugar. E aí também é bom você colar aqui a gravata. Pra ela não sair do lugar, não tinha. Aí virou a golinha. Ficou bem legal. Aquele papai que trabalha, né, gente? Aqui foi o que ficou. Aí com a caneta de tecido a gente vai escrever aqui no bolso. A gente leve, tá, gente? Porque senão pode manchar do outro lado. Mas não tem problema não. Te amo, papai. E essa almofada ainda é funcional, né, gente? Porque pra que a gente quer o bolso? Pra guardar controle remoto, né? Porque é pro papai ficar lá, né? Caminha dele, ver no filme no final do dia, né? Descansando. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Desculpa a qualidade do vídeo. Porque eu fiquei sem cartão de memória. Sem câmera. Sem cola quente. Gente, esse vídeo não era pra estar no ar. Mas eu sou brasileira. Não desisto nunca. Eu faço tudo por vocês. Beijo. Obrigado. Pelos quase 10 mil inscritos. E até o próximo vídeo. Tchau.